Balcão da Cidadania começa a prestar serviços na Câmara Municipal. Vereador pede a ampliação da frota de veículos do município que transporta pacientes da área da saúde e um projeto para o incentivo ao turismo aqui no município. Esse é o Jornal da Câmara, que já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. O vereador João da Farmácia encaminhou uma solicitação ao município para que seja ampliado o serviço de transportes de pacientes da área da saúde. Itapema conta com transporte gratuito para pacientes que precisam fazer tratamento em outro município. O carro leva os pacientes até o local do tratamento e depois todos retornam juntos para Itapema. O vereador João da Farmácia quer melhorar ainda mais esse atendimento com o aumento da frota de veículos para que os pacientes possam retornar para a cidade em turnos diferentes. A maior preocupação do vereador é com os pacientes de alta complexidade que necessitam, por exemplo, de hemodiálise ou quimioterapia. Com mais veículos disponíveis, os pacientes não precisariam passar o dia fora de casa, contribuindo para um deslocamento mais eficiente e menos desgastante para os pacientes. A gente que já trabalhou na saúde há muito tempo, eu vivi a minha vida dentro da saúde, a gente sabe a dificuldade da pessoa quando ela faz um hemodiálise. Eu vou falar de algo que as pessoas que me ouvirem agora vão saber do que eu estou falando. Ela se debilita muito, então ela quer sair do exame e vir para casa. Ela precisa vir para casa para repousar. Uma quimioterapia é a mesma coisa, uma radioterapia é a mesma coisa. Então, assim, vai fazer uma colonoscopia fora do município. Ela não tem condições, de repente, de ficar lá o dia todo, de repente, esperando o veículo da saúde trazer no final do dia, junto com os outros pacientes. Hoje, a Secretaria de Saúde conta com 28 veículos e atende diariamente uma média de 70 pacientes transportados para os municípios vizinhos e cerca de 50 pacientes transportados dentro de Itapema. Chegar cada vez mais perto da população é um dos objetivos da Câmara Municipal de Itapema. Por isso, foi implantado aqui na casa o Balcão da Cidadania, que já começou a prestar atendimentos à população. A Câmara de Vereadores já iniciou a implantação do Balcão da Cidadania. O primeiro serviço prestado à população é a emissão de documentos. Agora, você pode fazer a sua carteira de identidade aqui na Câmara. O Balcão da Cidadania é um projeto do vereador Jean do Di Mar, atual presidente da casa. O objetivo do vereador é ampliar a prestação de serviço ao cidadão e, para isso, ao longo do seu mandato, ele foi realizando diversas ações, como a ampliação no horário de funcionamento da Câmara e a realização de um concurso público. A emissão do documento de identidade é apenas o primeiro serviço do Balcão da Cidadania, que vai contar ainda com o Balcão de Empregos, impressão de certidões negativas e muito mais. As primeiras semanas de atendimento para a emissão do documento foram movimentadas, com 26 atendimentos por dia. A Zelir Matias, responsável pelo setor, alerta que muitas pessoas estão vindo com a documentação errada ou incompleta e aí precisam reagendar o atendimento. Para a gente conseguir fazer o RG, nós precisamos ter o certidão de nascimento ou casamento original, não pode estar classificado nem rasurado, porque estando classificado ou rasurado, a gente não consegue emitir os documentos, fazer a identidade. No dia 8 de fevereiro, a primeira carteira de identidade foi entregue na Câmara. Quem buscou foi o Fernando José Polentini, papai do Joaquim, de apenas um ano de idade. É o primeiro ano de idade dele e o primeiro documento. Bacana. Fechou. Obrigado, obrigado. Todos os agendamentos são realizados via sistema. Você deve acessar o site da Polícia Científica de Santa Catarina, clicar em Agendamento para Carteira de Identidade e seguir os passos apresentados. Lembrando que é muito importante ser pontual. Em caso de atrasos, será necessário reagendar o atendimento. Quando você fala em turismo aqui em Itapema, logo vem à cabeça o sol, o mar, o verão e às alternativas de uma cidade que é focada no mar e na praia. Só que Itapema tem outras oportunidades de turismo também. Por isso foi aprovado aqui na casa um programa que incentiva o turismo rural e o ecoturismo. A Câmara aprovou a implantação do Proecotur, um programa municipal de fomento ao turismo rural e ecoturismo na agricultura familiar. O programa foi pensado pelas secretarias de agricultura, turismo e também a FAASI. O objetivo do programa é desenvolver ações e projetos para incentivar, apoiar e dar suporte logístico e legal aos investimentos para a área rural relacionados ao ecoturismo, pousadas, camping, pesquepague, etc. O técnico agrícola Giovanni Jair da Silva participou de toda a criação do programa. Ele explica que é extremamente necessária essa implantação por conta das transformações que ocorreram no município. Em 2020 para 2021 foi basicamente o último ano safra em que tivemos produção de grãos no município, que era a principal atividade agropecuária, a produção de arroz e rigado. Mas em função da grande necessidade de água que o arroz tem e que isso também concorre com o consumo das residências, os próprios produtores foram reduzindo a produção e hoje essas áreas já foram permutadas para fins residenciais, imobiliários. Então basicamente o município já não tem mais atividades agrícolas. Então essa atividade, atividade de turismo rural, ecoturismo, ela vem preencher essa lacuna e oferecer mais essa oportunidade de renda. O projeto cita a comercialização de produtos alimentícios de origem local, a comercialização de artesanato, a produção rural, onde as atividades produtivas da propriedade são utilizadas como atrativos por meio de demonstrações sobre as técnicas de produção, de forma que o turista possa interagir fazendo parte do processo, além da educação ambiental, serviços de lazer, serviços de hospedagem, eventos promovidos pela comunidade ou propriedades familiares e muito mais. Justamente a preocupação bastante grande que vem acontecendo nesses anos da Secretaria de Turismo de diversificar as opções de turismo da nossa cidade, oferecer também atividades que não sejam só a praia, não sejam só o mar e aproveitar o belíssimo potencial que a gente tem de cachoeiras, trilhas, observação de aves, caminhadas, oferecer a oportunidade de relaxamento na mata. A gente já é destaque nesse segmento, a gente recebeu no ano passado, foi finalista do Prêmio Brastoa de Turismo e Sustentabilidade, alguns empreendimentos como a Reserva Imbaúba já foi destaque na mídia estadual, então a gente já está caminhando nesse sentido e essa legislação é uma maneira de amarrar esse processo e tornar essa política pública permanente no município. É importante ressaltar que para ser considerada agricultura familiar, as unidades produtivas rurais precisam ter até 48 hectares de área, desenvolver atividades agropecuárias de subsistência e que os produtores sejam os administradores diretos da propriedade. E este foi mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. Se você quer saber mais sobre o trabalho dos vereadores, é só procurar pela gente nas nossas redes sociais. O endereço é arroba câmara itapema. O nosso Jornal volta ao vivo na próxima semana. Até lá! O nosso Jornal da Câmara Municipal de Itapema